Olá, tudo pronto para a partida, talvez agora, guarda em Velo Algarve, tudo pronto, Priest Rothschild 2015, todas colocadas, a atenção foi dada a partida pelo Priest Rothschild 2015. E Gerim, a mulher tomou a ponta, vai tirar um correnteiro, atacada pelo Delis por fora, Delis corre em segundo, um corvo da primeira para a segunda, na ponta no leite, a turdilinha ponteira, vem de Antônio, preto. Segunda colocação, lá por fora, correu Delis, erveja do Agacan, farda verde, ombros vermelho, correndo em segundo. Terceira colocação, quarta, aparece pelo meio, Amazing Mary, a turdilha corre em quarto por fora, da Godolfim, quinta colocação, guarda em Ventre, em sexto, guarda em Balvin, na sétima colocação, Risina, último, Sherit, e segue ponteando a competora, a mulher, a mulher ponteira, mantendo sempre um correnteiro, Delis corre em segundo, a lasazinha por fora, corre em segundo, erveja, cabeça e pescoço, corre em terceiro, quarta colocação, pelo meio, Amazing Mary, quinta colocação, guarda em Ventre, na sexta colocação, correndo Balvin, na sétima, Risina, última colocação, Sherit, segue ponteando a mulher, mulher ponteiro, ela mantém sempre um correnteiro, avançando, Delis, a velhice tem que cortar por fora, e erveja, mais pelo por linha, 2 e 3, correndo em segundo, o jovem jogou para a linha 1, na ponta, segue ponteando, a mulher, mulher ponteira, e erveja, linha 1, correndo em segundo, Delis em terceiro, e mesmo Mary, mais próximo, empardo, finto, em quinto, Risina, depois o Sherit, lá vai avançando por dentro, erveja, vai dominando, vai tirando cabeça e pescoço, levantada para o Delis, pelo meio, correndo, e mesmo Mary, com grande ação por fora, e mesmo Mary, avança por fora, e portanto, erveja, estão emparelhados, e mesmo Mary, tomam a ponta, e mesmo Mary, cabeça, percudo, e erveja, correndo em segundo, a fim, treinar por fora, em terceiro, Balvin, na quarta, o Delis, corre em quinto, na ponta, e mesmo Mary, mantendo um correnteiro, erveja, em segundo, abriga pela terceira, Balvin, em terceiro, cruza uma faixa, final, primeira colocação, e mesmo Mary, veja, Balvin, no Delis, vamos agora.